Bem pessoal, vamos falar agora dos sintomas clássicos da varíola dos macacos, né? Muita gente, eu tenho um vídeo até falando dos primeiros sintomas, tudo isso, né? Só que claramente, né? Cada vez a gente vai vendo mais casos. Quanto mais casos a gente vai vendo, a gente vai tendo mais informação da doença, né? O Brasil já tá espalhado no país inteiro, então também tá gerando informação sobre isso. E eu vou dizer pra vocês os sintomas mais clássicos, né? Primeiro lugar, que é o sintoma que mais chama atenção, ele não é o primeiro a aparecer. Esse é um grande problema. Então, na maioria das vezes, quando você é infectado, é por alguém que não sabe que tá com a varíola dos macacos, né? Mesma coisa que a gente vê no Covid, várias outras doenças infecciosas. Ela tem essas características. Às vezes, começa um sintoma mais leve antes de ter aquele sintoma característico. Por exemplo, Covid. Quando tá falta de ar, né? Uma queixa tão forte, a pessoa já sabe, ela não vai sair. No caso da varíola dos macacos, é a erupção na pele. Então, a erupção na pele é muito clássica. São bolhas que depois se tornam feridas, né? Espalhado em todo o corpo. Por exemplo, tá tendo na varíola dos macacos uma característica clássica que é na região genital, né? Então, na parte da região genital tem acontecido essa... Vamos colocar assim, essa modificação, né? Dos sintomas clássicos, né? Que sempre quando a gente fala varíola, a gente falava ferida no corpo inteiro, né? Continua sendo isso, mas com essa característica de ter na região genital. Lembrando, né? Que tem toda aquela fase. Bolinha, depois se torna ferida, tudo isso, né? Só que, quando já tá nessa fase, é mais fácil a pessoa não ter contato com alguém, né? A pessoa vai sair de casa com essas feridas todas, né? Então, você tem que entender os sintomas anteriores, né? Que são a febre, o cansaço, uma dor muscular, uma dor de cabeça, né? A fadiga, que eu falei, que seria mais ou menos sintoma do cansaço, né? Além disso, né? Aumento dos linfonodos, né? Os gânglios, pode ser tanto em região inguinal, como linfonodo na axila, qualquer região. Porque o linfonodo é o quê? É a parte do seu corpo mostrando que ele tá se defendendo contra algum agente. No caso, um agente infeccioso, um vírus, né? A gente ainda não tem exatamente a porcentagem de cada um desses sintomas, como a gente tem outras doenças, né? Mas todos esses sintomas, eles são muito frequentes. Aconteceu qualquer sintoma desse, em especial as bolinhas, tem que procurar o pronto-socorro. Vai ter que fazer isolamento, né? Muito cuidado com utensílios, né? Escova de dente, essas coisas. O contato pele a pele, né? Quanto mais demorado o contato, maior a chance de você pegar. Os dados do OMS na New England, eles chamaram muita atenção, porque viram muitas pessoas pegando pelo contato depois de ter atividade sexual. Lembrando, né? Não é que pega, não é uma doença sexualmente transmissível, vamos colocar assim, né? Não. Mas é o contato pele a pele. Por ser mais intenso, nesse momento, a chance parece ser maior de pegar. Quase 90, mais de 90% no instituto do SANA New England. E a própria OMS, né? O presidente, todos alertam isso. Tem que ter um cuidado muito grande, redobrado nessa situação, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário que eu tento responder. Um abraço.